Música Quarto show de prêmios do Opção Merchant Hills E nós estaremos aqui para fazer a cobertura para você a partir de agora Vem comigo Começou com um clube de dança, depois uma tabacaria Depois ela pegou suas próprias compras para poder começar um mini mercadinho E hoje se tornou esse grande supermercado Música Com o Opção Mercantil começou, a gente tinha uma tabacaria na época Eu trabalhava com um clube de festa, eu tinha uma lanchonete que era a Opção Lanches Dessa lanchonete a gente acrescentou uma danceteria, a Opção Dance Tudo uma opção Aí veio aquela luz, assim, lá no fundo do túnel Eu falei, nós vamos mexer com um mercadinho, um trem, vamos acrescentar isso aqui, ampliar mais algumas coisas Aí eu fui lá na minha cozinha, eu peguei o meu rancho Por Deus que existe no céu, quatro pacotes de açúcar, se não me engano era dois ou três pacotes de arroz, uns dois pacotes de macarrão Era o meu rancho, era a minha compra que eu fazia em redeção para cá E aí peguei o meu rancho, coloquei uma prateleirazinha de um metro mais ou menos E expus aquelas mercadorias, aí vendia aquela mercadoria, eu pegava o dinheiro e ia para a redenção Eu não tinha carro, eu não tinha moto, eu não tinha nada, mas eu tinha que ir buscar a minha mercadoria Aí eu ia de moto, né? Às vezes meu irmão me prestava uma moto, tinha umas três motos aqui no Kumaru, meu rancho era uma Meu rancho era de vez em quando me prestava moto dele E aí a gente fez a primeira construção do nosso mercado, tá vendo aqui, ó? Tá vendo ali aquela marquinha ali, ó? Ali foi a primeira loja, o primeiro mercado ele ia até ali Quem conhece o Kumaru sabe, é até naquele piso ali Aí aumentou, eu já fiquei tranquilo, meu mercado já estava ficando bom, né? Aí depois que a gente deu essa ampliada, a gente fez a inauguração Que foi quando a gente colocou a data de aniversário Na verdade a data de aniversário do Opção Mercantil é dia 31 de janeiro, não é hoje Inclusive é meu aniversário hoje, mas Opção Mercantil tá pegando uma carona Aí a gente começou a fazer o show de prêmios por causa do aniversário do Opção Mercantil Esse é o quarto, o quarto show de prêmios que a gente já fez A gente ficou dois anos sem fazer porque houve a pandemia, né? Aí nesse entre e meio a gente não fez, então ficaram dois anos sem fazer Mas a gente já está no quarto show de prêmios, que é o de hoje E pra honra e glória do Senhor tá aqui, ó, esse mercado Jesus mandou pra nós Fico muito feliz aqui, eu agradeço em primeiro lugar a Deus, né? Que é o maravilhoso Segundo lugar, a minha cidade de Kumaru Os meus clientes Porque sem eles eu não seria ninguém Então muito obrigado meus clientes de Kumaru do Norte Amo vocês E o que eu puder pra fazer Pra melhorar a qualidade do nosso mercado Nosso atendimento Os nossos preços Eu estou aqui junto com vocês Porque vocês foi que me levantaram Parabéns Kumaru Obrigada Que maravilha, gente! Tô precisando muito As minhas filhas estão fazendo regime Eu trouxe a delas Elas vão ganhar uma nova Geralmente pelo que a gente compra aqui no supermercado infantil Sempre a gente sabia que ia ganhar alguma coisa hoje Porque sempre a gente só compra aqui Tem mais ou menos aí uns 3 a 4 anos mais ou menos que eu compro na opção mercantil, né? Tem mais ou menos isso daí, entendeu? Feliz demais, entendeu? Sendo qualquer prêmio, independentemente de qualquer coisa Eu tava em casa e me ligaram e falaram que eu tinha ganhado Você compra quanto tempo no mercado mercantil? Desde 2004, quando eu cheguei aqui Estou feliz com o seu prêmio? Estou sim, graças a Deus! Estou feliz! Eu falei, eu falei, eu falei, o tanto que eu falei, eu falei, todo dia eu vim aqui botar cupom Tá certo! Com o tempo você comprou? É o dia do ano, né? Muito bem! Desde que eu moro aqui mais de 4 anos Minha mãe cobra bastante aqui Ela só compra aqui nesse mercado Tá feliz? Estou feliz E por que será? Porque o mercado é bom, né? Barato Gente, abre o espaço aqui, eu quero que eles tem opção mercantil Eu quero que eles tem opção mercantil Eu quero que eles tem opção mercantil Quarto show de prêmios aqui do Opção Mercantil Nesse momento que está acontecendo o sorteio E essa multidão aqui, todos muito felizes por estarem aqui. Várias pessoas já ganharam prêmios, continua o sorteio. E por último será essa daqui, ó. Essa moto zero quilômetros. Atenção, essa carta é pra lembrar. Entendeu? Começou assim, essa carta é pra lembrar. Todos os dias é o aniversário de alguém. Eu sei, mas você que está aqui em nosso meio é muito especial pra Deus. Pra mim, pra minha família e pra muitos que te conhecem. Que tiveram o privilégio de conquistar a sua amizade. Minha irmã, minha amiga, minha parceira. Que Deus te abençoe grande, saúde, paz. Que Deus no coração assina de tudo. O que falta, a gente corre atrás. Parabéns, Luzia. Viva esse momento. Ele é todo seu. Você merece. E eu amo isso. Parabéns, Luzia. Parabéns pra você. O melhor presente está aqui do meu lado, a minha querida mãe. Bem, nesse momento aqui, é o prêmio final, né? Que é a moto que vai ser jogada pra cima o nome. Agora é a moto. Quem será que vai ganhar essa moto hoje? Eita, quem será que ganhou? É da Rua Minas Gerais. Quem tá aí da Rua Minas Gerais? O nome é... Essa eu conheço, gente, de bebêzinha, de recém-nascida. Mostra pra cá. Essa é a ganhadora da moto. É Olana Alves Miranda. Quem conhece? A filha da Helena. Ao lado da moto, ainda pouco você tava... Quando subiu aqui, tava bastante emocionada. E aqui ao lado do seu prêmio. E aí, menina? Tá, agora sim. Do lado da moto, agora mais feliz ainda. Muito bem. Olana Luzia, qual a sua satisfação em poder realizar mais um show de prêmio? Nossa, imensa. Tô muito feliz, feliz mesmo pelos meus clientes, por poder proporcionar esse show de prêmio todos os anos. E esperando em Deus que o próximo ano teremos coisas melhores. Não vou poder falar agora, porque às vezes a gente não consegue cumprir, né? Mas quem sabe um carro. Luzia, excelentes spoilers aí já pro ano que vem, né? Amanda, qual a sua avaliação aqui de estar realizando mais um show de prêmios? Clientes felizes. Várias pessoas ganharam presentes hoje. Qual a sua avaliação desse dia? Eu avalio da melhor forma possível. Gostaria de agradecer imensamente a todos os nossos clientes. Tantos que puderam estar aqui presentes, como os que não puderam. Nós sabemos que a nossa região é uma região muito grande de fazendas, né? E zona rural. Por isso a gente faz dessa forma. A gente sorteia os prêmios oficiais pra quem não pode estar. E também sorteia o prêmio surpresa pra quem está aqui no evento, pra quem está prestigiando. E como a minha mãe falou, a Luzia, nós esperamos no ano que vem trazer uma premiação ainda maior, com prêmios ainda mais valiosos. Tudo pra melhor atender você, cliente opção mercantil. Lembrando que opção mercantil, tudo o que você precisa em um só lugar. Muito bem. E essa foi mais uma cobertura da TV Top Cidade. O tempo todo conectada com você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.